Em União, nós tivemos o Carnaval que movimentou várias pessoas durante os quatro dias com uma vasta programação e várias atrações locais e nacionais. Você vai acompanhar agora um resumo de como foi a Folha de Momo no município de União. A Prefeitura de União, por meio da Secretaria de Cultura, realizou um vasto cronograma do Carnaval 2024. A festa aconteceu de 10 a 13 de fevereiro, quase 30 atrações nos quatro dias de festa na cidade, com shows de Gleitson Gavião, Christian Marques e Banda Nanaê, Pileira, Ana Luíza, Lili Araújo, Levada Elétrica, Tarsísio do Acordeon, Pachanca e Raiz Saia Rodada. No primeiro dia, Tarsísio do Acordeon encerrou a noite. Antes dele, seis atrações se apresentaram na Avenida Felim Torrego. No domingo, a festa começou com um bolimbolão e um show para levar a criançada para a folia. Na segunda-feira, o bloco Os Gatões levou uma multidão para as ruas. À noite, Raiz Saia Rodada fechou a programação. O Carnaval 2024 em União foi marcado por muita alegria, organização e segurança. A gente fica muito feliz em poder receber todo esse público aqui. É uma festa linda. O Carnaval 2024 veio para provar que a União está no calendário dos grandes eventos do Piauí. Carnaval belíssimo, muita segurança, estrutura de primeira qualidade, recebendo grandes atrações, atrações nacionais. E a gente manda aqui um abraço especial para o nosso prefeito Gustavo Medeiros, que por motivos superiores não pode estar presente, mas a gente preparou essa festa com todo carinho, com todo cuidado, para receber todos os foliões do país inteiro. E a gente manda aqui um abraço especial para o nosso prefeito Gustavo Medeiros.